Letra J Letra J Letra J é presidente Deputado senador Quando o J passa a rente Ainda faz Governador na Bahia Letra J é presidente Deputado senador Quando o J passa a rente Ainda faz Governador na Bahia De ai ai Meu filho vai ser J Custa o que custar Eeeh 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 Pra que que a letra J é que não é de azar Eeeh Eeeh Eeeh